Tem amores e a vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que fala eu te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te conmover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores e a vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que fala eu te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te conmover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Obrigado.